E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal. Durante todo o mês de dezembro até o dia 23, Sazon vai escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, basta enviar uma foto criativa via WhatsApp Sazon 991 27 0101 preparando um delicioso prato com o produto Sazon. Com o nome completo, endereço, telefone de contato. No dia 23 de dezembro vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que todas as sextas-feiras serão sorteadas ainda aquelas cestas que você já conhece com o produto Sazon. Sazon deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaralha com você. Muito bem, nesse momento o programa agora vai trazer informações da Ronda Policial com a prisão do Eudimar Ribeiro. É esse que aparece aqui na tela. Coloca as imagens. O Eudimar tem apenas 23 anos e é conhecido como Sem Coração. Agora para você entender por que ele, como diz o meu amigo Tadeu de Souza, recebeu esta alcunha de Sem Coração é que ele é o principal suspeito, o acusado da morte de mãe e filho na Compensa, zona oeste da capital, no dia 6 deste mês, com mais de 50 facadas. Ele se entregou à polícia depois de muita pressão da família. E o que foi determinante para isso, você vai acompanhar agora com as informações direto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros com o repórter Fred Rocha. 12 e 3, Destaque de Polícia na Tela. Muito bom dia para você que acompanha o programa agora. Hoje pela manhã, a Delegacia de Homicídios e Sequestros apresentou o Eudimar Figueiredo Ribeiro, de 23 anos. Ele é o principal suspeito de ter cometido duplo assassinato no dia 6 de dezembro, na Compensa, na zona oeste aqui da capital. Segundo as investigações, ele assassinou Roselide Castro Marinho, de 41 anos, e o filho dela, Matheus Marinho Martins, de 17 anos. Aqui na porta da Delegacia, a família está toda reunida aqui pedindo justiça. Vou conversar agora com a Roselide Martins, que é parente da vítima. Roselide, vocês querem mesmo que ele pague por tudo que ele fez? É isso? Sim, sim. Não só a família, como todos querem que ele pague. Esse crime repercutiu muito pela índole da mãe e pela índole do filho, que eram pessoas honestas e trabalhadoras e conhecidas, muito conhecidas. E precisa, ele precisa pagar, gente. Ele tem que pagar, porque ele não matou, não foi qualquer pessoa, não foi cachorro, não foi cadela. Foi pessoas honestas, gente, da nossa família. E o Matheus era uma criança especial, ele tinha 17 anos, mas ele agia como uma criança de 8, 6 anos. Tanto é que, apesar de toda a deficiência dele, ele ainda lutou para salvar a mãe. No dia do crime, chegou-se a divulgar que o possível assassino teria envolvimento amoroso com uma das vítimas, no caso a Roseli. Mas a família já negou isso. Quem tem mais informações de como aconteceu este crime é o delegado aqui da especializada de homicídios e sequestros, Ivo Martins. Segundo ele conta, ele chegou do trabalho e a mãe teria chamado ele de corno, tá certo? Por conta de uma eventual separação que ele tinha da ex-esposa, coisa de 5 meses atrás. E ele, ressentido com isso, começou a se drogar, começou a fazer uso de bebida alcoólica. Ela continuou na insistência do xingamento. No momento em que ele estava na laje da casa dela, ele resolveu adentrar a residência, passando pela porta dos fundos, se valeu de uma faca que estava na casa dela, atingiu o primeiro golpe no pescoço, quando ela estava de frente para ele. Ela caiu, ele continuou golpeando, inclusive uma das lesões na mão direita dela. Na mão direita dele, ela se revela a partir do momento em que ele esfaqueava, e o cabo da faca, diante do atrito com o corpo dela, voltou na mão dele e fez o corte. Quando, em determinado momento, o Matheus veio e, para atingi-lo com uma faca, ele teria se defendido e teria a mão esquerda cortada. Essas duas lesões a gente consegue verificar na mão dele. E, independente disso, ele deu 22 facadas nela e deu 31 facadas no Matheus, fazendo com que eles fossem a ópera no local e causassem essa comoção toda. Daqui a pouco, o Edmar Figueiredo será levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A gente percebe toda a indignação da família, fazendo protesto, cobrando justiça. E o que mais me chama a atenção neste caso é que este homem, que está preso agora à disposição da justiça, que será julgado por um crime de duplo homicídio, qualificado por motivo torpe, porque, segundo a especializada em homicídios e sequestros, mesmo, eu nem acredito nessa versão que ele contou, mas, enfim, mesmo sendo chamado de corna, ele deveria ter se matado, e não tirar da vida de uma pessoa inocente e de um adolescente como ele fez, de uma maneira cruel, de uma maneira brutal, com mais de 50 facadas. Fica claro que trata-se de uma mente criminosa, de uma mente fria, que foi capaz de realizar um crime com tamanha brutalidade, com tamanha crueldade. A gente sempre fala aqui sobre a questão do uso de entorpecente. A gente viu aí o delegado Ivo Martins trazendo que ele ficou se drogando, se drogando, perdeu completamente a noção do que estava fazendo ali, e acabou criando uma coragem covarde, se é que eu posso dizer assim. É um antagonismo aí que a gente traz, mas foi uma coragem para matar mãe e filho diante de uma covardia. A gente traz aí que o Matheus era uma criança especial, era deficiente físico, ele era cadeirante, e ainda assim, nada disso impediu que o sem coração, como ele é conhecido, fizesse toda essa atrocidade. Imagina você que barbaridade que aconteceu e que tristeza que esse homem trouxe a toda uma família. Matar uma mulher e o filho dela, só porque ela dizia impropérios e de repente ofendia ele, isso aí era para ele ter ido embora, sai de perto, ou vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência ali por injúria, difamação ou sei lá o quê, e aí resolve a vida dele, mas não tirar a vida da pessoa desse jeito. Isso é mais um resultado, é mais um balanço, mais uma estatística, como a gente traz aí, do uso de entorpecente. É o tráfico de drogas e o uso de drogas tirando vidas das pessoas, diretamente no caso do usuário, quando acaba morrendo de overdose, e indiretamente quando a ação desse usuário se propaga aí e acaba atingindo outras pessoas. Esse comentário é interessante, Marcelo Asmar, só que eu não concordo com ele, com a versão contada por ele, porque ele quer exatamente fazer isso. Ele quer colocar a culpa no entorpecente, ele quer culpar a droga, o fato de estar sob efeito de drogas para ter cometido o crime, porque se ele tivesse bom ele não teria cometido o crime. Isso tudo é conversa fiada, que para a polícia que está, para a delegacia especializada em homicídios e sequestros, para o delegado Ivo Martins, isso aqui não vai ter influência nenhuma, porque ele preside o inquérito e já tem muita experiência para saber que esse assassino aqui está tentando, de alguma maneira, tirar um pouco da culpa que tem. Não existe isso. A justiça entende muito bem esse tipo de crime. Além, é claro, de ser um crime inafiançável, ele cometeu um feminicídio. E tem uma série de outros agravantes que vão pesar na hora em que ele for ser julgado. E julgado por um júri popular. É importante a gente dizer isso neste caso de crime contra a vida e pela maneira brutal como foi executado. Deve ser condenado, sim. Deve ser condenado. Porque esse tipo de pessoa que tem uma mente diabólica, uma mente criminosa, não pode conviver em sociedade. Não pode conviver em sociedade. São 12 horas, 9 minutos. Você que nos acompanha aí do outro lado, obrigado pela sua audiência. Uma boa tarde para você que está ligado com o programa agora em Tefé. E os assiste pelo Canal 28. Em Coari também nós somos o Canal 25. 12h10, está chegando o Márcio Alasmar. Recado bacana para você que está ligado com a gente, Marcinha. A Márcio já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção das doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o desenvolvimento de alguns riscos, de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não, troca de produto, troca de farmácia. Amaral é contigo. Muito bem, 12 horas 11 minutos. Nós vamos falar de transporte público aqui na capital, principalmente sobre o transporte executivo, como já era para a gente esperar. Aliás, nós cantamos a pedra, não é assim que diz? Cantamos a pedra aqui. A licitação do transporte executivo fica só para o ano que vem. Ô novidade, né? O problema é que enquanto não se decide nada a respeito, quem sofre é o passageiro. É a figura do usuário que precisa pegar o ônibus todos os dias e que infelizmente enfrenta limitações, condições precárias em ônibus velhos e que não tem nenhum tipo de fiscalização. 12 e 11 é o que a gente acompanha na reportagem. Tem muita gente que paga mais caro. Prefere o ônibus executivo. Ele é rápido e mais confortável. Os ônibus normais que a gente pega é muito lotado, todo tempo, sempre, entendeu? É mais uma opção, então, para a gente. Dona auxiliadora diz não ter outra opção a não ser pagar a mais pelo serviço. Em vez de eu pagar um táxi, eu pago 4 reais, né? E faço o que eu dependo da minha hora. Na Zona Leste, o transporte alternativo é usado por quem anda pelos bairros onde as linhas convencionais não passam. É bom, melhor do que os ônibus, né? O custo é que só o ônibus. Mas a maioria dos usuários diz que o sistema precisa ser mais organizado. É bom, mas às vezes, né, eles ficam muito perigosos, quer dizer, muito rápido. Então a senhora acha que precisa ter uma organização? Isso, com certeza. O processo de licitação dos alternativos e executivos está atrasado. Depois de um ano nos planos da prefeitura, o certame agora que terá a primeira fase concluída. A partir daí, nós vamos divulgar o resultado da primeira fase, já abrindo o segundo envelope. Já tem prazo? A gente pretende fazer isso na semana que vem, mas isso pode atrasar em função do fechamento dessa documentação que está sendo pedida. É, e parece que essa história ainda não terminou, não. Na semana passada, a SMTU solicitou aos candidatos à vaga uma certidão de débitos trabalhistas. É necessário que a pessoa não tenha débito com a justiça. Caso haja, é preciso entrar com pedido para aprovação. No entanto, a categoria afirma que mesmo essa solicitação sendo prevista pela lei de licitação pode atrasar o processo porque a SMTU não pediu esse documento antes. Cerca de 20% das pessoas que trabalham realmente no transporte executivo e do alternativo existem esses débitos. Então, vai prejudicar uma demanda dos operadores do transporte, tanto do executivo como do alternativo. Segundo a Federação das Cooperativas de Transporte do Estado, há quatro meses, os envelopes foram abertos e os candidatos que não foram aprovados ainda não puderam entrar com recurso. As certidões podem ser entregues até sexta-feira na sede da SMTU em horário comercial. Manaus tem cerca de 500 micro-ônibus, 260 são alternativos e 240 executivos. A licitação quer padronizar esses veículos e limitar a circulação. Eu não entendo por que demora tanto, mas tanto, e por que é tão desorganizado o processo de licitação pública. Com os mototaxistas não é diferente. Você percebe que há um improviso nessas licitações e é isso que eu procuro entender. Mas não consigo, de maneira nenhuma, entender por que há tanta desorganização se há gente qualificada para desenvolver esses certames. Ah, mas é difícil. Olha, agora, no que diz respeito ao pedido da certidão negativa de pendências na justiça trabalhista, isso é fundamental. Como é que a gente pode admitir que uma empresa ou que um empregador que tem pendências trabalhistas, que não pagou os direitos de seus colaboradores, possa participar de um certame público para ali querer disputar uma vaga para transportar pessoas aqui na capital. É absurdo isso, tem que ter, é claro. E se esses 20%, que eu acredito que é muito mais, não estão regularizados, que se regularizem, porque senão não vai participar do certame. Vamos em frente com o programa da comunidade para demorar mais do que essas licitações, só os ganhadores do que vem por aí. Mas demora, hein? Amaral. Demora. O que eu tenho culpa se a pessoa não fica antenada? São 12 horas e 15 minutinhos, você que está aí do outro lado, com aquele seu bloquinho que tem as dicas do diretor Ivan Nascimento, pegue-o neste momento, porque está no ar o Segredo do Cofre. O Segredo do Cofre tem um oferecimento do Bruno Celular, que fica na rua Leu Vegil do Coelho, você que está aí do outro lado, tem assistência técnica especializada no centro da cidade. E o próprio Bruno Celular traz aqui para a gente um Motorola Smartphone, que eu vou colocar neste momento aqui dentro do cofre, que o diretor já deixou em posição para mim, para não ter que me dizer a senha. Ah, diretor, um dia eu ainda descubro. Está travado? Agora só vai abrir, só vai abrir, travou mesmo. Agora só abre quando você que está aí do outro lado, lembrar do número ou descobrir o número do Segredo do Cofre. Para isso, você vai ligar 3307-3954, diretor, aquele velho número do Segredo do Cofre, é esse mesmo, 33. Todos estão funcionando. Você que está aí do outro lado, fica atento, porque isso aqui vai ser o presente de Natal. Ou então você não comprou aquele presente de Natal para o seu marido, não comprou para a sua esposa, quer ganhar o celular para poder dar de presente para eles, pode ligar 3307-3954 e os nossos números de sempre. A gente sai aqui da TV em tempo e vai lá para a Betânia. Alô? Alô? Alô, Betânia? Alô? Oi, com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? Oi, Márcia! Oi! Show! Com quem é que eu estou falando? Como é seu nome? É a Andréia, da Betânia. Andréia, me ouve só pelo telefone, tá bom, Andréia? Baixe o volume do televisor. Eu não estou te ouvindo, Márcia. Você não está me ouvindo nem pelo telefone? Diminui o volume... Nem o telefone. Vem aí, diretor, para resolver o problema da Andréia. Diminui. Já diminuí. Já ok? Está me ouvindo agora pelo telefone? Está me ouvindo pelo telefone? Não, não estou lhe ouvindo pelo telefone. Então, aumenta só um pouquinho o volume do televisor aí e me diz aí quatro... Diretor, peça as suas dicas. Presta atenção, Andréia. É um número ímpar e três números pares. Ok? Ok, acabou de me ouvir que eu estou me ouvindo lá. Número ímpar. E três números pares. Diga-me quatro números. Vai lá, é com você. É com você. É com você. Cinco. Cinco. Dois. Dois. Seis. Número seis. Quatro. E o número quatro. Atenção! Não acertei! Eita, que o Ricardinho até está inovando na trilha sonora. Eita, 12 horas e 18 minutos. Aqui dentro tem um smartphone com oferecimento da Bruno Celular. A gente sai da Betânia, vai lá para o Armando Mendes para ver se alguém descobre o segredo desse cópia. Eu estou ansiosa já. Alô! Alô! Oi! Quantos anos você tem? Qual o seu nome? É... Eu tenho 25 anos. Quanto? 25! 25! 25! Tem voz de criança, por isso que eu perguntei, viu? Isso é que importa. Vamos lá. Como é teu nome? Marciane. Marciane! Marciane, diga-me quatro números. Um número ímpar e três números pares, ok? São quatro números. Os números não se repetem não, né, diretor? Não se repetem os números, ok? Vai lá, Marciane, do Armando Mendes. Cinco. Cinco. Quatro. Quatro. Oito. Oito. Dez. Oito. Dois. Dois, ok. Atenção, será que a Marciane acertou? Não! Não acertou, Marciane. A gente sai lá do Armando Mendes, vai lá para o coroado, valendo um celular com oferecimento da Bruno Celular. Atenção, atenção, atenção. Alô? 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 Olá! Oi! Tudo bem? Tudo. Danilo Moide, vamos lá! Não faz nem festa, a gente atende no maior animação, cara. Oi, tudo bem? Tá bom, como é teu nome? Elias da Silva Funil. Elias, tudo bom, Elias? Tudo. Elias, me dá quatro números, um número ímpar, três números pares, ok? Vai lá, é contigo. Três. Três. Oito. Oito. Quatro. Quatro. Dois. Número dois. Atenção, atenção. Será que o Elias ganhou? Não! O Elias não acertou. Mas você aí do outro lado, fique ligado, fique esperto, porque amanhã tem mais segredo do cofre. A gente vai para um rápido intervalo, que é o tempo que eu treino os meus números aqui, para ver se eu consigo abrir esse cofre. Já, já a gente está de volta. Não sai daí não, hein? Tchau. 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 Tchau.